O galerinha do youtube, galerinha que acompanha meu canal, como está a vocês? Maravilha galera! Opa! Que beleza galera! Fizemos uma limpeza na vasca uns dias atrás aí, mostrei pra vocês o lambari, os peixe que tinha na vasca e hoje galera vamos também fazer outra limpeza nessa vasca aí, a mesma vasca que daqui a dia e estaremos levando os lambari, as tilapas lá em cima daquele lago que a gente soltou os pumarela. Maravilha! Vem comigo o canal do Fabinho é nóis, hein? Tamo junto! Vamo que tá a vasca aí, tá suja demais a água, os carneiros bebem água aqui, e aí, suja demais a água, então vamos limpar pra levar esses lambari lá em cima, maravilha! Tamo junto aí! Ei pai, vamo limpar a vasca da água? Vamos lá, vamo lá! Tamo junto, hein? Vem comigo, vem comigo, vem com o pai aqui, tamo junto! Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Maravilha? E aí 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 E aí